Olá, gente linda! E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês mais uma coleção da SheGlam e a coleção da vez é a Enchanted Echo Dance. Maravilhosa! Vou mostrar os produtinhos e ainda vou usar alguns pra vocês verem como eles ficam no rosto. Espero muito que gostem e vamos pro vídeo. E pra quem não viu aqui no canal, a gente esteve mostrando a coleção da Noiva Cadáver, da SheGlam, do Willy Wonka e eu fiz um tutorial de maquiagem da Noiva Cadáver e do Willy Wonka. E agora chegou a Enchanted Echo Dance. É uma coleção inspirada nos bailes de fim de ano, nos bailes de jazz de antigamente e ela é uma coleção pra você usar aí no seu final de ano. Eu fiz swatch pra vocês, já vi algumas maquiagens, vi como elas se comportam e a gente vai ver agora elas em primeira mão e eu vou usar algumas junto com vocês. Ela vem nessa embalagem aqui e tem esse esqueminha aqui que você começa a ver o SheGlam e quando você puxa ele tem todo esse efeito. Maravilhosa essa capinha. Então a gente tem assim acesso a essa parte, ela é com um xadrezinho verde com vermelho e ela vem aqui embaixo com um plug pra você puxar essa gavetinha cheia de itens maravilhosos. As embalagens são super resistentes e essa embalagem toda veio pelo correio pra mim com toda uma espuma por em volta, então ela vem assim perfeita. E... Ah, eu acho elas no show a parte. Ele é composto por dois glitters que estão aqui embaixo, dois gloss e três batons, sendo que dois são completamente mate e um é um metalizado mate. Vamos mostrar tudo. E aqui essa paleta de sombra maravilhosa com toda essa embalagem em renda. Quando você puxa aqui a paletinha de sombra, aqui embaixo, isso aqui é específico desse kit que é o completinho, né? A gente tem o presentinho deles que é... Ah, esse aqui é um presente pra quem compra todo o kit, né? Ele vem um... Eles chamam de sanitary card, que seria um cartão cheiroso pra você pendurar no carro, pra pendurar no seu armário, é onde você quiser, mas eu até achei ele muito fofinho pra pendurar numa árvore de Natal, porque ele tem o símbolozinho de floco de neve, achei muito fofinho. Aí ele vem aqui dentro pra você... Pra não perder o cheiro, né? E eu acabei abrindo, e agora eu vou colocar ele no meu armário, pra ficar tudo muito cheiroso, e assim que eu montar minha árvore, ele vai pra árvore também. Eu vou começar mostrando, então, pela paletinha. Olha só que coisa mais linda. Ela é toda de renda em volta também. Um material muito lindo, muito bom. E daí vem escrito aqui o Enchanted Decodance. E quando você abre, ele tem toda essa decoração aqui, igual a embalagem lá. Vem uma película ali, protetora, e tem essas sombras maravilhosas. Todas elas são mate, exceto a azul, a smoke, que ela é metalizada. E os dois glitters, que é o Art Deco e o Gilden, que eles são glitters, tá? Não só essa coleção da Enchanted Decodance, mas as outras também que eu recebi, tanto da Nova Cadáver quanto do Willy Wonka, os glitters deles de sombra, eles não são aqueles glitters com gel. Eles são uma sombra de glitter mesmo, super macias. E é aquele tipo de sombra de glitter que é preenchido. E não é uma sombra de glitter que vai ficar um glitter ou outro perdido ali. Então, vocês vão conseguir ver agora no swatch que eu fiz. Esses glitters, realmente, eles são muito preenchidos. Então, eu acho que vai ficar muito, muito bonito. Tá? Já vou usar com vocês esse aqui. E aí, nós temos os dois glitters, que aí no vídeo vocês estão vendo, né? É o Silver Screen e o Root. O Root, ele é vermelho. Olha só. E o Silver Screen é prateado. Achei bem, tipo, Natal e No Novo, ó. E ele é um gel glitter que tem flocos maiores, que vocês estão vendo aí, inclusive no swatch, com alguns glitters pequenos. Então, ele fica super preenchido, porque onde tem os maiores, onde não tem os maiores, os pequenos preenchem. Ele é um gel glitter, então, tem até essa texturinha de gel, inclusive, ele vem lacrado. Quando você aplica, ele é fácil de aplicar, mas ele preenche muito bem também, né? Não é aquele glitter que fica perdido. Quando ele seca, ele não sai mais. Então, você pode curtir sua festa tranquilo. E na hora de tirar, eu achei super fácil, inclusive, lavando ele com água e sabonete líquido, ele saiu com muita facilidade. Eu vi isso pelos swatches também. Já vou adiantando, que agora nós vamos nos batons, que os batons não saíram tão fácil assim. Vocês conseguem ver no meu swatch? Não sei se dá pra ver aqui meu braço, ele tá um pouco avermelhado ainda. Passei duas vezes água micelar e não saiu direito. Mas, então, pro batom, eu acho que um cleansing oil é bom, ou talvez um demaquilante bifásico vai sair com mais facilidade. Dos batons, nós temos os dois mate, que são esses aqui. O Velvet Rope e o Tartantilizing. Eu não sei dizer direito, tá? Eles são assim, o aplicador deles é bem bonito. Ele é diferenciado, ó. Eu tô fazendo o swatch aí pra vocês verem como é que os dois ficam também no braço ali. Tem esse aqui, que é o Gifted, que ele é metalizado. Maravichoso! E tem os dois gloss, que eles não têm muita cor, mas eles vão justamente pra você usar junto com os batons líquidos, que é o Enchanted e o Gleaming. Ó, o Gleaming, ele é mais marronzinho. E o Enchanted, ele é mais laranjinho. Eu vou começar usando com vocês. Eu vou usar um batom. E eu acho que eu vou já dar com os dois pés que eu vou usar esse aqui, que ele é o mais rouge, assim. Eu até pensei em usar um metalizado, mas eu vou usar esse aqui, que é o Tartantilizing, que eu não sei dizer o nome direito. Eu vou começar aplicando, então, nos lábios. Caramba! Que pressão pra passar esse negócio. Só que ele passou com... com... com espelha de mão, achei que ficou muito bom. Gente, olha só! Que coisa mais linda! Esse é o mais escuro. E o Velvet Robe, ele acaba sendo um vermelho um pouco mais aberto, tá? Ele tem textura bem fininha, bem fácil de aplicar. Esse aplicador deixa muito fácil também. E fica assim. Quando ele secar, eu vou vir com algum dos glosses por cima pra gente fazer, então, essa bocona aí pra vocês. Agora eu vou pegar meus pincéisinhos e nós vamos usar, então, a nossa paletinha de sombras. Vou começar usando essa sombra que é a Big Band, que ele é um marrom mais clarinho. E eu vou vir com o pincelzinho de esfumar. Elas são muito macias, o que facilita muito a hora de esfumar também. E eu vou fazendo movimentos circulares ali. Eu tô com uma maquiagem bem básica, tá, gente? Que é a minha maquiagem de gravar. Não vai influenciar em cima. Vocês já viram que eu taquei o pincel ali e ele já pintou. Né? Então, é um negócio que é forte. Como a minha boca tá desse naipe, eu não vou fazer uma maquiagem muito pesada, né? Senão, não ficou uma palhaça. Eu acho que combina muito o delineado com uma boca vermelha. Lembrando que eu só usei essa aqui, que é a Big Band. Eu teria ainda tanto a Farside, que é essa aqui, quanto o Jazz Club, que é essa aqui, de marrom pra esfumar. Mas não vai precisar. Vocês conseguem ver como ele já deu todo um fundo pro meu olho. Já tá muito bonito assim. Vamos pro Naughty and Nice, que é essa sombra aqui, que ele é um beijinho bem clarinho. Um rosinha até. Mas com uma pigmentação muito boa e bem macia. E eu vou preencher essa pálpebra na parte interna. Apliquei com o dedinho mesmo, porque a minha pincel tava suja, eu não tinha visto. Uma sombra clarinha. Com essa pigmentação é algo muito difícil de conseguir. Tá? E olha só como ficou bonito. Agora eu vou usar ainda esse pincel aqui. Agora eu dei uma limpadinha nele, que ele é um de pontinha. E eu vou vir com o Gilded, que é essa sombra de glitter. Glitter maravilhosa aqui. Aqui. E agora eu vou vir com o Gilded, que é essa sombra de glitter maravilhosa. Só pro cantinho interno, só pra gente dar um brilho ali. Só usei o pincel chanfrado pra fazer com o Jazz Club, que é esse marrom mais fechadinho. Fiz uma delineada ali pra ele ficar mais puxado ali, mais bonito, porque a gente acabou passando sombra por cima. E vocês conseguiram ver como já deu um glamour todo bonito ali. Não precisei mexer mais. E a princípio, de olho, a nossa maquiagem estaria pronta. Agora, a minha boca já secou. E agora eu vou vir com o gloss por cima pra gente ter todo esse chan. Na verdade, só pra fazer um tchan, pra dizer que eu usei tudo, eu vou usar o glitter, o Silver Screen. E eu vou pegar só um pouquinho dele. bem pouquinho. E eu vou aplicar embaixo do delineador. Só pra dar um brilhinho. Quis que ele ficasse assim mais espalhado, mas eu podia fazer ele concentrado que ele ia ficar num lugar só, bem preenchido. E agora que a boca está seca, inclusive, é super confortável esse batom. Essa minha briga com os batons líquidos é se eles não ficarem confortáveis, né? Se eles acabarem ficando quebradiços na boca ou ficar ruim. A sensação é que você tá usando um batom super levinho. E eu vou vir com esse aqui, eu acho. E agora a dúvida? Qual gloss eu uso? Eu vou aplicar um em cada metade pra gente ver com que fica o efeito, tá? Então eu vou aplicar o gleaming nesse lado daqui. E eu vou aplicar o enchanted no outro lado. Eu acho que a diferença é bem sutil dos dois. A diferença que eu vejo é que o enchanted ele fica mais lisinho e o gleaming fica mais vinil. vocês conseguem ver? Ó, esse lado aqui é o lado do enchanted. É como se ele fosse mais fino. Eu não passei aqui na ponta, ó. E aqui é o lado do gleaming ele é como se fosse mais peguentinho. A diferença entre os dois não é gritante mas eu achei bem legal uma pegada diferenciada fica bem confortável nos lábios também. e essa ficou a nossa maquiagem que eu super usaria no Natal inclusive estou pensando agora na real ano novo também. Em qualquer ocasião eu usaria essa maquiagem e eu adorei o glitterzinho achei que ele ficou sutil mas ficou muito fofo. E é isso mais informações que vocês têm aqui embaixo sobre a enchanted eu vou deixar os links eu vou deixar o cupom de desconto tudo certinho aqui pra vocês conferirem e esse foi o nosso resultado. E eu espero muito que tenham gostado não se esqueçam de dar um like se inscrever no canal me seguir nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Um super super beijo até mais. Tchau!